Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui da Esplanada do Ministério, onde acontece a mobilização em prol da aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. Mais de 20 mil produtores já estão presentes aqui na área. E aqui comigo o José Mário Schreiner, ele é o presidente da FAEG, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Como é que Goiás veio participar dessa mobilização? Olha, Goiás sempre tem sido muito presente em todas as mobilizações, as movimentações em Brasília. Primeiro porque nós temos uma proximidade geográfica com a capital federal, com o Distrito Federal, e segundo porque em Goiás nós temos produtores extremamente comprometidos e produtores conscientes da sua obrigação, do seu dever de estar apoiando. E dessa vez não foi diferente. Fizemos uma grande mobilização e acreditamos que quase 7 mil produtores do Estado de Goiás estão presentes aqui hoje em busca da aprovação do Código Florestal Brasileiro. Os produtores do nosso Estado entendem essa necessidade, os produtores do nosso Estado precisam desse aprimoramento na realização ambiental. Goiás é um Estado extremamente importante na produção e sem dúvida nenhuma, se as alterações contidas no relatório do deputado Aldo Rebelo não for aprovada, se for postergado, Goiás será a grande prejuízo. E é por isso que nós estamos aqui apoiando e participando efetivamente desse processo. Qual é a grande demanda do produtor lá de Goiás? Olha, eu diria que está entre as principais, mas a consolidação da área, das áreas que estão produzindo, enfim, e outras necessidades básicas. Mas a consolidação da área produzindo, a reserva legal abaixo de 4 módulos, que deixam de ser obrigada, a questão de poder desenvolver reservas legais em outras propriedades, ou aqueles que têm ativos, é extremamente importante. Por isso que nós estamos empenhados na aprovação do Código. E como é que o senhor está acompanhando essa questão? O Código vai ser aprovado? Olha, eu acredito que sim. Foi formada uma comissão de negociação na Câmara Federal, pelo deputado Marco Maio, e nós acreditamos que essa Câmara de Negociação é exatamente o que nós podemos estar fazendo. Eu tenho muita esperança de que sim, porque todos entendem a importância desse processo. Muito bem. Agora, com relação à mobilização, o senhor acha que essa mobilização veio para reforçar essa situação? O que tem hoje aqui vai ser suficiente para pressionar o Congresso? Ela veio para mostrar a necessidade dos deputados, dos senadores e de todas as autoridades federais para essa necessidade. Eu anseio a angústia dos produtores para que nós possamos ter resolvido essa situação. Está aí então o José Mário Schreiner, presidente da FAEG, Federação do Estado de Goiás, conversando com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.